Quando eu comecei a falar do exame de ordem, não existia nada, né? O exame de ordem era cursinho, aula e acabou. Não tinha nenhum acompanhamento, nenhuma metodologia, estratégia, nada. E eu criei tudo isso. Mas eu criei do quê? Tem muita gente que fala de estratégia e não fala de onde aprender as coisas, né? Eu aprendi com a mão na massa. Eu passei a primeira vez no exame de ordem, fui aprovado na minha primeira tentativa e depois eu fiz a prova mais seis vezes. Ou seja, eu tenho efetivamente sete aprovações no exame de ordem. Por quê? Porque eu criei o blog Exame de Ordem, mas para eu ter substância, propriedade, para poder falar a respeito do assunto, é não só necessário viver a realidade da prova, experimentar o que está se testando, né? Ter esse trabalho empírico para poder ter as ideias, criar, desenvolver, traçar os caminhos, testar. Tem coisas que não funcionam, tem coisas que funcionam. Então, todo esse processo de fazer a prova várias vezes permitiu com que eu criasse a mecânica de estratégia para exame de ordem, que hoje é padrão no mercado. Então, assim, essa inteligência de entender o exame de ordem sobre todos os seus aspectos, eu desenvolvi do zero e funciona. Então, eu posso dizer para você com muita tranquilidade, pô, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, estuda sim, estuda sabe. O que é aprender? Acho que a principal coisa em todo esse processo é o que é aprender. Como é que você fala em aprendizagem? Porque na hora da prova, o que vale em uma prova mesmo, é a métrica das questões. Você é avaliado por capacidade de responder a questão. Acabou. E exatamente por isso é o que é que funciona para quê? Que você possa resolver uma questão, você consiga lembrar do que estudou, você consiga interpretar o que está lendo e achar a alternativa correta dentre as quatro. É isso que vale. E essa experiência eu vou levar, estou levando, para dentro do método GPS-OAB, que é o método que vai levar essa 15 anos de experiência, do que funciona de verdade, como é que tem que ser aplicado, o tempo de aplicação, o tempo de execução, a avaliação, passo a passo de que se o método está funcionando ou não, você pode inclusive corrigir rota. Eu vou levar tudo isso para quem quiser estudar para o 38º e ser aprovado. O objetivo é ser aprovado. Para dentro do GPS-OAB, então eu estou levando essa inteligência. Se você quer se cadastrar no GPS-OAB, clica no link abaixo e eu vou mostrar para você no dia 20 do 3, como é que vai funcionar o caminho da sua aprovação.